Devaneios, com Nelson Freitas. De Moacir Scliar, Zap. Não faz muito que temos essa nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona mudando de um canal para o outro. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Eu estou num canal, não gosto, Zap. Mudo para o outro, não gosto, Zap. Mudo de novo. Um homem abraçado a uma guitarra elétrica fala para uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que ele está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi, sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É meu pai. Então ele me olha. Vocês dirão que não. Que é a câmera que ele olha. Aparentemente é isso. Aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer. Mas na realidade, é a mim que ele olha. Sabe que em algum lugar, diante de uma TV, eu estou a fitar seu rosto. Atormentado. As lágrimas me correndo pelo rosto. E no meu olhar, ele procura a resposta à pergunta da apresentadora. Você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? Mas aí, comete um erro. Um engano mortal. Insensivelmente. Automaticamente. Seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra. É o vício do velho roqueiro. Do qual ele não pode se livrar. Nunca. Nunca. Seu rosto se ilumina. Refletores que se acendem. Ele vai dizer que sim. Que seu filho ama o rock. Tanto quanto ele. Mas nesse momento. Zap. Aciona o controle remoto. E ele some. E em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está à exceção do pequeno relógio que usa no pulso. Nua. Completamente nua.